Acho que uma escolha é muito fácil, né? É um clube enorme, um clube de muita tradição. Acho que não foi muito difícil. Estou muito feliz de estar chegando aqui no Atlético e espero poder corresponder à altura. Acho que a experiência ajuda bastante. Foi uma série de coisas que eu aprendi, então acho que dentro daquilo que eu puder ajudar e poder acrescentar como de experiência daquilo que eu já vivi, acho que é sempre importante. Então, eu creio que é uma oportunidade para que a gente possa crescer junto e conquistar grandes coisas.